Nota fiscal? Só dar o look, gente Esse suquinho aqui é muito bom, viu? Eu gosto muito Você vê aquele sacola? A gente tá com um modelo de sacolas novos aqui É aqui, basicamente Dois sacolas Acho que um é bem Tá Tá Aqui? Tá Aqui Então Eu adoro fazer uma receita com essa gelatina Você faz um creminho assim Sabe? Cheio de Bolo branco Pois é Aí você faz a gelatina É um tal de creme chinês Tem uma receita no canal Sweet Carol Pois é Pois é Aqui 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 Tava na promoção Mas ainda tá na validade É 2020 Mas estamos com alguns produtos na promoção Porque a validade vai acabar daqui a um mês então Provavelmente você deve ter visto por aí nos corredores né? Aqui Então essa aqui De cereja Muito bom Ah e esse de chá Esse de chá aqui de sakura Que cheirinho bom Geralmente a gente toma chá sem açúcar Acho que é Do certo E esse de sakura é bem diferente Acho que você vai gostar Tem esse feixe ou uma nova versão? Esse é importado Ele veio do Japão Tá vendo? Todo japonês Sakura Sakura Aí o coisinho dele é triangular Vamos né? Deixa eu ver aqui uma coisa no sistema Muito bem Minhojo Minhojo Uma urgência né? A gente sempre tem que ter um Mas as antigas idades Às vezes eu chego tarde do trabalho Tô morrendo de fome E aí até fazer Ficar tudo tempero Descongelar a carne Pra não ficar também comprando Que talvez marmota É bom ter pra Essas urgências assim Não todo dia né? Ele faz Uma boa saúde Ou de Cremosos 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 aqui Aqui Eu já vou colocar aqui 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 Mas esse cheirinho de uva já me dá vontade de comer sangue de sobremesa Muito bom né? Se... Muito bem, esse aqui Queijo ralado Bom Muito bem E tem também Você vai ganhar Um chantilly spray Que é da mesma marca e aí na compra deste Você vai ganhar esse chantilly Ah, é bom Bom sim Um... 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 Então Rishi Você vai ganhar de brinde Uhum Só um cafezinho Que bom Eu amo um cafezinho da tarde Pão passar aqui eu não gosto muito de cafezinho assim Mas um cafezinho da tarde Eu gosto Eu não gosto logo na manhã Eu sou mais delente com o nescavo Mas o cafezinho da tarde É bom Com pedaço de bolo Com pão com manteiga Pão na chapa Cappuccino Com chocolate Também é bom ou aquelas maquininhas de espresso muito bem latinha de sardinha sabor que não essas coisas são boas porque as variedades são longas e ai também numa urgência a gente come essa é uma mistura, arroz com sardinha arroz com atum parece que a gente já fez isso arroz e feijão atum, arroz e feijão sardinha eu quando me mudei fiquei sempre geladeira quando me mudei a energia então comia bastante assim, latados não saudando toda hora mas como eu disse as urgências da vida nossa faz muito tempo que eu não vejo de morango muito bem muito bem Vamos lá. Muito bem, eu vou calcular aqui a sua conta. Deu setenta e dois e oitenta e cinco, débito ou crédito? Seu cartão pra mim? Sim. Muito bem. Não precisa, Davi? Aqui. Certinho você vai querer uma sacola, né? Nossa sacola, ela é diferente. A gente tá fazendo aqui uma mais... Tem coisa que você possa utilizar, né? Reutilizar depois. Tem um cheirinho bom, né? Ótimo. Deixa eu te ajudar aqui. Você vai levar o carro lá pra sua casa. Tá bom? Tá bom? Você pode até fechar o super, tá? Agora... Tem um cheirinho aqui. Tá. Suas compras. Muito bem. Espero que tenha gostado das suas compras. E do atendimento, se você puder avaliar o nosso atendimento ali na saída, é só um botãozinho verde ou vermelho. E também caixinha de sugestões, tá bom? Imagina. Eu é que agradeço. Sempre é bom vê-la aqui. Sempre beijo aqui, né? Cliente fiel, assim. A gente trata com carinho todo mundo. Lembre-se. Seja sempre bem-vindo, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.